A CIDADE NO BRASIL 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 Música Essa realidade, não aguento mais Essa vida viverá meu, essa vida viverá meu Música Onde está a dignidade? Onde está a dignidade? Onde está a dignidade? Música Será que quem tem vontade de mudar? Música É busca da liberdade Música É busca da dignidade Música 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 Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Morre piada no inferno e não derrou! Mas não irão ser, estado de favor! É um caos de viver instaurado! Existe guerra e viu não declarada! Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Preto perdida, acerte pra onde ir? Pois governante, não estou nem aí! Mundo dos valores, uma podre sociedade! Caos refletidos nas ruas da cidade! Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Errou! Insegurança! Errou! Desesperança! Errou! 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 Errou!